Olha, a mina louca tá dançando, ela não tá nem aí Pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão, quem diria a mina do funk agora nesse fonquetón A mina louca tá dançando, ela não tá nem aí Pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão, quem diria a mina do fac agora nesse coquetom Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca, deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar, assim Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca, deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca, ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca, ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca, ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse funk é tom? A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse funk é tom? Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca, deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar assim Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca, deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca